Bom, na madrugada do dia 8 eu fui abusada por um tio, o nome dele é Laedson Almeida, mais conhecido como Pirulita Almeida. No dia 7 eu saí pra uma viagem com ele, pois eu tinha total confiança nele, tanto eu quanto meu pai, que tá comigo. Fomos pra Itaitu, pra casa de uma amiga dele, que emprestou a casa pra gente passar o dia lá. Nessa casa tinha dois quartos, sendo um com uma cama de casal e o outro com duas camas de solteiro. Bom, de início eu dormiria no sofá cama na sala. O casal de amigos que foram com a gente dormiria na cama de casal, no quarto da cama de casal, com os filhos. E meu tio e a minha tia dormiriam no quarto com as camas de solteiro, com as filhas. Só que, ao decorrer da tarde, eles beberam bastante, nós nos divertimos muito. Porém, a noite chegou e a minha tia pediu pra mim dormir no quarto, que ela dormiria na sala com a filha dela, pois ela ia acordar muito cedo e não queria me incomodar. Bom, eu fui. Porém, era exatamente quatro da manhã, quando meu tio me acordou, perguntando onde tava meu celular. Era pra ligar a lanterna pra ele procurar o dele. Ok, eu fiz isso, eu lembro de ter olhado a hora e era quatro e ponto. E ele pegou o celular dele e eu deitei de volta. Eu pensei que ele ia ligar um ventilador que estava do lado da minha cama. Porque mais... Antes um pouco ele tinha reclamado que tava com calor e eu escutei, só que eu voltei a dormir. Eu voltei a dormir e aí ele me perguntou se podia dormir comigo. Bom, eu inocente, nunca imaginei que algo assim poderia acontecer. Falei que sim, tudo bem. Até porque na minha cabeça se passava o seguinte, que ele queria dormir comigo pra ligar o ventilador pra gente e não pegar na filinha pequena de quatro anos. Por causa de resfriado ou algo assim, foi o que eu imaginei no momento. Só que aí ele deitou me abraçando, começou a me abraçar e passar a mão pelo meu corpo. Começou a depositar beijos no meu pescoço. Eu fiquei em choque, eu não conseguia me mexer, eu não conseguia falar. Eu não conseguia falar pra ele sair de lá. Eu não conseguia ter reação, gritar, pedir socorro. Porque eu entrei em estado de choque. Pois eu nunca imaginaria um comportamento desse, vindo dele. Porque pra mim ele era uma inspiração. Eu admirava muito ele e a forma dele ser. A única coisa que eu consegui fazer foi mover a minha mão em direção às minhas partes íntimas e o meu seio pra tampar, pra ele não conseguir passar por baixo da roupa. Aí em seguida ele me fez uma pergunta. Ele perguntou se eu tinha certeza que ele poderia ficar lá. E aí eu consegui ter uma reação. Eu falei, não, sai daqui. Depois disso, ele ainda tentou mais um pouco pegar nos meus seios, só que saiu. Ele voltou pra cama dele. E eu não dormi mais. Com pânico. Horrorizada com o que tinha acabado de acontecer. E eu tava com muito medo, muito medo até de pegar meu celular pra mandar mensagem pra alguém. E eu esperei ele cair no sono pra mandar mensagem pra uma amiga minha. Isso já era por volta das 5h20. Não queria olhar mais na cara dele, eu não queria ver ele. E... Ele foi pra me pedir desculpas, só que ele acabou conversando com meu pai. E eu gravei toda a conversa deles. Eu registrei hoje um boletim de ocorrência. Eu só acho que esse homem deve me pagar pelo que ele tá me causando, ou o trauma que ele me causou. E não é justo toda a sociedade achar que ele é uma pessoa boa, enquanto eu tô aqui sofrendo isso. Não é justo ele continuar a vida dele normalmente, enquanto eu tô cheia de trauma. Eu apresentei as conversas da segunda de manhã, que ele me mandou bom dia. Eu apresentei essas conversas. E apresentei esse áudio que eu gravei, onde ele afirma ter feito realmente isso. Só que imaginei que uma coisa dessas aconteceria. Eu esperava que seria uma viagem incrível, cheia de passeios, que era o que tava acontecendo, até o ocorrido. Eu nunca imaginei, principalmente, vindo dele. Buscar um tratamento, porque eu tô super traumatizada, aterrorizada, eu não tô conseguindo dormir. Eu não tô conseguindo comer. Eu tô assombrada, qualquer barulhinho, eu fico com medo. Eu tô no sentimento que eu não tô segura a todo momento. Tô com medo dele. Se eu fecho os olhos, eu sonho, penso nele, no que ele fez. Eu não consigo parar de sentir aquelas mãos nojentas em mim e aquela respiração horrível no meu pescoço. Eu espero que a justiça seja feita e que ele pague por tudo que ele tá me causando. Porque eu não merecia isso e não é justo.